Essa mina é daora, é maravilhosa Ela é muito linda, na rebola de Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Essa mina é daora, é maravilhosa Ela é muito linda, na rebola de Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Que as melhores intenções comigo ela quer fazer